O Israel vai atualizar a gente agora a respeito dos dados da Covid-19, né? A gente vai saber agora quantos novos casos registrados aqui em Três Lagoas. Diariamente a gente tem feito isso, né? Tem informado a população pra que as pessoas se conscientizem da situação que está no nosso município. Esse é o nosso dever, informar diariamente como está a situação da pandemia, até pra que as pessoas com base nos números, né? Possam adotar as medidas necessárias pra ajudar no controle desse vírus. Eu vou às 6 horas e 53 com o Israel Espíndolo. Israel, bom dia novamente pra você. E como está a situação aqui em Três Lagoas? Quantos novos casos registrados? Bom dia, Ana. Bom dia a todos novamente. Pois é, Ana. Estamos vivendo um colapso novamente provocado pela Covid-19, tá, Ana? Essa é a realidade em que se encontra o hospital. Os hospitais aqui em Três Lagoas. A taxa de UTI, pra você ter uma ideia, já está em 116% de UTI. E de UTI particular, 83,3%. Sem mencionar as enfermarias que também estão operando aí a 100%. Então, é esse colapso que os prefeitos, né, reivindicam que o governador adote medidas mais restritivas para Mato Grosso do Sul. E vale ressaltar que Mato Grosso do Sul já começou a exportar pessoas para outros estados, porque não há mais leito. Inclusive, uma mulher, a primeira que foi transferida, ela faleceu ontem, né, em Rondônia. E o segundo paciente também de Mato Grosso do Sul, que foi transferido também por conta de falta de leitos, também não resistiu e faleceu. É essa realidade que as pessoas não querem enxergar. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde de Três Lagoas, nesta terça-feira, 27 novos casos foram confirmados positivos para a Covid-19. Mais três óbitos também ocorreram nesta terça-feira em decorrência à Covid-19. O momento é grave, a gente pede a atenção das pessoas, porque a situação no estado realmente é crítico. Dessas pessoas que eu falei de 27, três foram excluídos, sendo que foram excluídos não é daqui do município. Três Lagoas totaliza 16.632 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. 85 pessoas finalizaram a quarentena e foram consideradas recuperadas. 81 pessoas estão hospitalizadas por conta da Covid-19. 79 dessas pessoas confirmadas aí com a Covid-19 e dois casos estão suspeitos. Então os números são muito altos, Ana, dessas pessoas que estão aí internadas no hospital auxiliadora e também na UPA, onde se transformou aí no hospital de campanha. Como eu já disse aí, 116% é a taxa global de ocupação dos leitos. Já estamos operando há semanas acima de 100%. E a campanha de vacinação contra a Covid-19 ainda está lenta. A taxa global de vacinação de imunização é de 26,31%. Três Lagoas já aplicou 44.499 doses. As pessoas que receberam a primeira dose é de 34.437. E as pessoas que receberam a segunda dose, veja só a diferença, 12.026. Novamente, nós alertamos para que o sistema de saúde não venha a sofrer novamente o colapso que nós já vivemos em épocas anteriores. Mas os números de casos positivos e os números de pessoas que estão aguardando leitos, este não para de crescer. Com isso, Mato Grosso do Sul hoje pode adotar medidas mais restritivas para conter este avanço da Covid-19. Obrigado.